Música Nomenclatura dos hidrocarbonetos 1 Então esse é o primeiro vídeo de uma série onde a gente vai tratar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos e outros vídeos posteriores vamos tratar da nomenclatura dos compostos orgânicos funcionalizados Então para não perder essa série é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos Então vamos lá Então os hidrocarbonetos são formados somente de carbono e hidrogênio Então uma das aplicações mais importantes que a gente tem na nossa sociedade dos hidrocarbonetos é o petróleo Então o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos mas quando ele é utilizado na forma bruta ele não tem grande aplicabilidade A aplicação dele é feita quando a gente separa esses componentes que são separados por destilação fracionada Então por destilação fracionada ele vai dar origem a, por exemplo, gasolina, óleo diesel e lubrificantes que são utilizados em automóveis O seu óleo combustível também é utilizado para produção de energia em usinas termoelétricas Então agora eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo A nomenclatura dos alcanos Então os alcanos eles têm somente ligações simples na sua cadeia A gente tem que dar o nome baseado no número de carbonos que a molécula de um alcano tem Então está aí essa tabela Então essa tabela é a tabela de prefixos Então o nome do composto é dado pelo prefixo mais ano Então vamos lá para o primeiro exemplo CH4 Então CH4 só tem um carbono Olhando para a tabela A gente vê que o prefixo é met Então como o nome tem que ser composto de prefixo mais ano Então vai ficar metano Agora vamos para o segundo exemplo Então a gente conta os carbonos Vemos que tem um, dois, três Então três Olha para a tabela Prefixo, prop Então como tem que terminar em ano Vai ficar propano Próximo exemplo Temos aqui quatro carbonos Então olhando para o prefixo Vemos que quatro é but Ou seja, o nome é butano E agora temos esse composto aqui Que tem oito carbonos Olhando para a tabela Oct Então o nome dele é octano Vamos ver o nome agora do ciclo alcanos Então é muito simples É só colocar um ciclo na frente E a gente coloca o mesmo nome do alcano Que a gente aprendeu anteriormente Então vamos ver esse primeiro exemplo A gente vê aí um ciclo que tem quatro carbonos Então quatro é but Então o nome dele vai ficar ciclo butano Nesse outro exemplo A gente tem um ciclo com cinco carbonos Então como cinco é pent Ele vai ficar ciclo pentano Já esse outro tem seis Então o nome dele vai ser ciclo hexano Só tem uma pequena diferença Que a gente tem que colocar um hífen Para mudar o som Porque senão o som ficaria ciclo hexano Então tem que ficar ciclo hexano Coloca quando for h No caso vai acontecer com hexano Com heptano Vai ter que colocar um if E agora vemos esse exemplo aqui A gente tem um ciclo com três E três é prop Então o nome dele é ciclo propano Para fechar Vamos ver esse exemplo aqui Então veja ele É simples Contou Vemos que tem seis carbonos Mais seis É o que? Hex Mas o nome dele não é hexano A resposta Para esse exemplo A gente vai ver no próximo vídeo 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 Obrigado.